Decideros a quem a gente vai invocar no início da nossa celebração, cantando Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, a mão do Pai E acompanhando o Espírito Santo, estejam sempre convosco Bendito seja Deus, Espírito Santo e o amor de Cristo Deus que nos reúne, que nos convida para celebrar juntos e nos colocarmos diante dele E pedir para Francisco, Francisco de Assis, que nos ajude a viver de um jeito diferente Francisco de Assis, que era alguém que tinha tudo, né? Era um cara à toa, não estava nem aí com nada Rico, de boa família Mas um dia disse Não quero saber mais nada E vou viver no meio dos pobres E como os pobres A exemplo de Jesus Aquele que pediu para ele, Francisco Reforma a minha igreja Hoje a gente também reza por outro Francisco O Papa Francisco, o primeiro que tem o Pai Para ter a farinha e o peixe de cada dia E a gente agradece a Deus Porque ele não deixa que faute nada Não deixa que faute nada Inspirados por Francisco, pelo caminho da santidade Nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que somos pequenos pecadores Mas também reconhecemos que ele é misericórdia Que mesmo pisando na bola Ele nos deixa continuar o jogo, o caminho Nos deixa continuar ao seu lado e ao lado dos nossos irmãos e irmãs Juntos pedimos perdão Cantando Senhor, livre é te salvar Os corações arrependidos Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Oh Cristo que viesse chamar os pecadores humilhados Piedade, piedade, piedade de nós 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 Deus, Pai de misericórdia, atende a compaixão de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Espírito Santo. Amém. Podemos acertar para estudar a palavra de Deus. Ante a de uma de criancinha. E ele ficou purificado. Em seguida, colocou com toda a sua comitiva para junto do nome de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse. Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita o presente de mim, meu céu. Eliseu respondeu. Pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então. Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que dois jumentos podem carregar. Pois teu servo já não oferecerá holocaustos ou sacrifício a outro Deus, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou-se a justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou-se a justiça. Cantai ao Senhor Deus um cantico novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e seu braço forte é santa. Alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou-se a justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou-se a justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou-se a justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou-se a justiça. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por Ele estou aqui sofrendo até as agemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a Palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelo eleito, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a Glória Eterna. Merece fé esta Palavra. Se com eles morremos, com eles viveremos. Se com eles ficarmos firmes, com eles reinaremos. Se nós nos negarmos, também eles nos negarão. Se lhe formos infiéis, ele também será infiel para conosco. Pois não se pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fica de fé. Aleluia. 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 E diz, Aleluia. Láluia. Ele. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aleluia! 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 Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram deis os curados? E os outros não e onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. 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 o que São Francisco de Assis fez mais de 800 anos atrás tem a ver com aquilo tem a ver com aquilo porque a palavra de Deus perdura no tempo porque que rende Deus seu exemplo que se passa dos anos e dos séculos e acho que Francisco de Assis é uma frase na vida de muita gente e no santo dos grandes o santo dos grandes o que é que Francisco de Assis o que é que Francisco de Assis tem a nos ensinado o que é que Francisco de Assis tem a nos ensinado qual é o seu ensinamento Francisco de Assis está comprovando várias coisas ele era o homem da paz o homem dos pobres o homem da natureza ele tinha a capacidade de descobrir até no peixe que está no rio a presença de um irmão é o padroeiro da fraternidade universal não só com as pessoas como com as nossas crianças uma sociedade cada vez mais violenta onde tem gente que parece que desde que acorda até que vai dormir vive para ficar sempre o que é que Francisco de Assis tem a nos ensinado o que é que Francisco de Assis tem a nos ensinado ou o que é Francisco de Assis tem a nos ensinado E como ser gente de paz diante dessa realidade? Porque no país democrático o voto é livre, né? E cada um deveria votar naquele que pensa que representa melhor o que é de todos. Ou naquele que vai cuidar melhor do que é de todos. Porque o político é empregado, ou o político é empregado, e ele está para cuidar do que é de todos. Eles se candidatam voluntariamente para prestar esse serviço à população. Felizmente não é assim, a gente sabe que muitos não buscam encher o voto e satisfazer o desejo do poder. E isso tem que nos levar aqui, isso tem que nos levar a... Como recuperar essa sociedade e essa vida em paz que Francisco da Silva veio a nos prazer. Muito bem, a nos prazer. De nada de alta estar hoje aqui cantando, Passei o instrumento de rosa lágrima. Se amanhã eu vejo alguém com uma camiseta de um contra que o povo fala, não contei com um novo na casa. Se eu nas redes sociais sigo todo mundo porque não vê que corre. A melhor da vez que você entende, é o que eu digo sobre isso. O cuidado da natureza. A gente vive, a gente vive no paraíso. A gente vive no paraíso. E por que a gente vive no paraíso? A gente vive no paraíso. Por que a gente vive no paraíso?